Fala galera do canal, segue o jogo, o desafio do Constituto Flávio, vamos ver quem vai ser melhor, já deixa aí nos comentários Se é o 10 de faixa, se é o Aladim, se é o Jairo, se é o Juvena, se é o 43, é o seguinte cara, o importante é fazer colar Quem acha que o Aladim devia ser o 10 de faixa, deixa nos comentários, e quem acha que é o Bolívia, deixa nos comentários Bora rapaziada, você vai ser direto, vai ser direto Bolivão fez um pulo louco ali Bolivão, partiu O que é isso? O que é isso? Partiu Bolivão Partiu Bolívia Matei Já foi um cara, vai ser sete, conte comigo Sem chances para o Grisman Bolí Bateu de canela Defesa tranquila para o Grisman Partiu Bolí Isso é digno de gol de canal segue o jogo Gol Laço Golaço cara Gostei desse gol aí Bolívia de cabeça Errou Cara, vou dar de dois toques esse cara Vamos ver então Partiu Bolí Dominou Quase Ele não está sabendo fazer o negócio parado Estou jogando certinho para ele Como é que você me erra desse jeito? Eu estou vendo mesmo Você está jogando errado Quem está jogando errado? Eu estou jogando errado Eu achei que está dando migué Está dando migué Na medida perfeita É só você fazer o gol Isso se chama falta de qualidade Deixa eu te falar uma coisa A verdade que todo mundo quer ouvir O pessoal quer ver o Aladim O cara deu o C Falou para o Bolívia Calma Aladim quer o 10 de faixa Você não merece Calma, mano Aqui eu vou virar uma bike Você vai ver o que é o 10 de faixa Então vamos ver então Vamos ver então Falou que vai virar uma bike, galera Vamos ver o Bolivão O Jair deu uma enganada nele ali Partiu o Bolivão Bateu Pra fora Vai falar que eu sou Que foi mal agora Olha Aladim Olha a qualidade que o moleque joga bola Você viu, né? Você viu a nossa metadeira Você viu a fatiada dele? Joga essa igreja para mim Você viu a fatiada Olha a fatiada do moleque É diferente, cara Inclusive ele está jogando melhor do que o senhor Já Está jogando melhor do que o senhor Jairão Jogou para o Bolívia Já sei qual é que é, cara Errou Agora vai ser gol no 2017, cara Pode mandar Partiu Jairão lançou Dominou o bolo Que golaço, cara Que golaço Bolívia Pra fora Já deu Jair, né, Bolívia? Agora é a hora do Aladim, né? Jairão Já foi um Já foi um Muito ruim esse cara aí Partiu Jair, nossa Que bola venenosa, hein? Partiu Jair Cara, se eu fosse o senhor Ficaria mais pra frente Jairão Que golaço E pelo jeito não temos goleiro, né? Ô Bolívia, você vai contar os dois goleiros aí? Nossa, pai Agora vai Vai Partiu Jair Partiu Jair Bateu Cara, foi o senhor que contatou o que goleiro? Foi o senhor Não pode fazer gol, cara Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que horrível Partiu Jair De novo Jairão Jairão bateu Pra fora Partiu Jair Jairão Bateu Cara, ah não, cara Pelo amor de Deus esse cara aí Olha aí Que bola venenosa Está chovendo Mas a gente não para, galera Aqui nós somos raiz Segue o jogo É um canal raiz Vai Grisman Meu Deus Cara, que dor nos olhos Pode ir do Scott se quiser Que dor nos olhos, cara Partiu Bolívia jogou É Pelo jeito Tempo de bola não temos, né? Juviana Terceira chance Juviana Bateu Errou também E a chuva vai engrossando, galera Partiu Juviana Cara, que dor nos olhos, cara Pela madrugada Última chance de Juviana Partiu Bateu Juviana Zero gols Tirou o PF, cara O cara do pé de bola Ô, louco Tá bom, cara Tá machucado Tá bom Vai na tela Vai, pode ver Vai, vai voar Boa, hein, então Que é isso, hein? Tempo de bola tá bom Falta o chute Toma, Juviana Toma, pô É o homem Mais um, ó Deixa eu me engrossou E aí, ó, o pepsi, não tá? Mais um, meu querido Ah, que chuva gelada Vai aí, já vai se tem gelado Nossa Vai Galadinho, essa é a primeira cobrança, cara Vai, cobrança, cobrança Na chuva, caralho Nossa, que chuva foda Esse é meu 10, cara Nossa, não, vai cruzar o celular Foda-se Não tô nem aí Vai, cobrança, cobrança Não, dá pra enxergar Foda-se Caralho 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 Caralho, vai dar as rei no celular, não? Não vai lá, eu tô com ele Não vai lá, tio Vai, vai, eu Você vai Não vai lá, tio Nossa, não tô enganando, filho Lá vai lá, tio Vai, piado Vai, pôrra Ai, que doendo Ai, que doendo Vai, porra Nossa, eu tô doendo Vai, pôrra Vai, pôrra Para um pouco Parou aí, obrigado, Deus Ô, louco Ô, louco O OV é campeão do colchão na chuva, entendeu? Tá chovendo. Qual que é a sensação? Tá chovendo aí aqui, tá chovendo. Tchau, tchau.